Será que em breve vamos conseguir reduzir a necessidade de tantas injeções intravítrias? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre um artigo muito interessante que saiu agora em setembro de 2021 na revista Oftomology. Este artigo trata de uma nova modalidade de tratar a degeneração macular exudativa que consiste em não mais realizar injeções quase todos os meses de antiangiogênico, mas sim em colocar um pequeno implante dentro do olho que pode ser recarregado a cada seis meses com a medicação. Se você tem a degeneração macular exudativa ou se você conhece alguém que tem esta doença, já deve ter percebido que existe a necessidade de fazer um grande número de injeções ao longo do tempo. Eu já falei em outros vídeos sobre esta doença, mas para resumir, a DMRI ou degeneração macular relacionada à idade pode ocorrer na forma exudativa, também chamada de úmida, ou então na forma seca. Ela é uma doença muito comum na terceira idade e é considerada uma das principais causas de perda irreversível da visão. E ela é caracterizada por uma perda pela formação de uma mancha na parte central do nosso campo visual. A forma seca consiste basicamente na morte celular, na degeneração progressiva das camadas externas, da retina, do epitélio pigmentar, dos fotorreceptores, que vão levando a uma perda lenta e progressiva da visão. Já quando a doença assume a forma exudativa, ela torna-se muito mais rápida, porque devido a esta degeneração acaba se formando uma pequena circulação anormal abaixo da retina e esta circulação alterada deixa sobrar muito líquido e às vezes até sangue junto à retina e isto deteriora de uma forma muito rápida a visão. Antigamente não existia nenhum tratamento realmente efetivo que pudesse manter ou até mesmo melhorar a visão dos pacientes até o advento das injeções intravítrias de anti-angiogênico. O anti-angiogênico é uma medicação bastante específica que vai se ligar neste vaso anormal que está se formando, causando a sua regressão. E com a regressão desta membrana neovascular, nós conseguimos a melhora ou pelo menos a estabilização do quadro em boa parte dos pacientes. Mas infelizmente a grande maioria dos pacientes, apesar de responder ao tratamento, não apresenta uma melhora completa do quadro. E é necessário um grande número de injeções ao longo de anos para que esta doença não volte à atividade, prejudicando novamente a visão do paciente. Eu já expliquei em outro vídeo também quais são os principais protocolos de tratamento, mas geralmente nós começamos realizando as injeções de forma mensal e aos poucos vamos reduzindo esta frequência. Mas dificilmente o paciente consegue chegar a se livrar completamente das injeções a longo prazo. Então, neste artigo que saiu recentemente na revista Oftalmology, é falado sobre um sistema de implante dentro do olho, onde é colocado um pequeno compartimento junto à parte plana, que é mais ou menos na mesma localização onde é feita a injeção intravitria, e este pequeno compartimento pode ser recarregado com a medicação a cada seis meses. Ou seja, o paciente não vai mais precisar fazer todo mês ou a cada dois, três meses a injeção, mas sim ele vai fazer a recarga deste compartimento a cada meio ano. E este estudo foi muito interessante porque ele comparou o resultado da visão dos pacientes que estavam fazendo a injeção de lucentes todos os meses, e os pacientes que estavam fazendo apenas a recarga a cada meio ano. E os pacientes destes dois grupos foram acompanhados ao longo de 40 semanas, e foi visto que tanto um grupo quanto outro manteve uma qualidade de visão comparável. Ou seja, ocorreu praticamente o mesmo resultado fazendo a injeção todos os meses de lucentes, ou então recarregando este dispositivo a cada meio ano. Mas é importante ressaltar que na prática do dia a dia, onde os pacientes não estão participando de um estudo, muitas vezes eles não conseguem manter estas injeções rigorosamente todos os meses, ou pelo menos não conforme o médico está indicando. Porque na prática acontecem muitos imprevistos que não são tão comuns nos estudos. Por exemplo, por algum motivo o paciente esquece da consulta, ou então o convênio demora para autorizar o procedimento, ou até às vezes o paciente acaba ficando doente, fica internado muito tempo e perde as aplicações. Então existe uma expectativa que no mundo real, ou seja, o mundo fora dos estudos, o resultado com este implante recarregável seja até melhor do que com as injeções mensais, que nós já estamos acostumados. Por outro lado, é importante ressaltar que para colocar este dispositivo dentro do olho, é necessário fazer uma cirurgia, onde é realizado um pequeno corte na esclera, que é a parte branca do olho, e é colocado o dispositivo ali dentro. E é recoberto pela conjuntiva, que é a parte mais superficial em cima da parte branca do olho. E isto, além de necessitar uma cirurgia, acabou trazendo alguns efeitos adversos, que são extremamente raros nas injeções intravitreas, mas que não foram tão raros nos pacientes que colocaram este implante. Dentre eles, é muito importante destacar que houve endoftalmit, ou seja, uma grave infecção dentro do olho em 1,6% dos pacientes. E isto, muitas vezes, pode levar até a uma perda completa da visão. Para vocês terem uma ideia, isto nas injeções intravitreas acontece muito menos do que uma em cada mil injeções. Então, é possível que alguma coisa tenha que ser ajustada nesta técnica cirúrgica, ou na maneira como o implante fica fixado no olho, para que exista uma menor probabilidade de alguma bactéria entrar para dentro do olho. Também, o descolamento de retina acabou acontecendo uma taxa bem maior do que nas injeções, uma taxa de 0,8%, sendo que no grupo que fez as injeções, neste estudo, não houve nenhum descolamento de retina. Neste estudo mesmo, o grupo que fez as injeções não apresentou nenhuma endoftalmit, e na prática, nós observamos taxas muito menores do que uma para cada mil injeções. Mas nós esperamos que, a longo prazo, alguma coisa possa ser aperfeiçoada, para que possa ser permitido este novo procedimento de uma forma bastante segura, já que a necessidade de ter que fazer tantas injeções intravitreas não é algo muito confortável. E alguns pacientes acabam, muitas vezes, até desistindo do tratamento, que é a única alternativa para preservar a visão, devido ao incômodo que essas injeções tão frequentes acabam causando. E também, a recarga deste dispositivo não é tão chata como a própria injeção de antirrigiogênico, porque não é necessário perfurar a esclera. Então, o procedimento acaba sendo um pouco mais confortável. Agradeço a todos que assistiram. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, aqui no canal Retine Vitrio.